Ah, olá, vocês estão aí, vocês estão aí, isso é demais Fala pessoal, hoje 5 passos para... O pessoal falou muito aqui nos vídeos Que eu falei pra vocês que não é só famosos que a gente imita Então hoje o 5 passos vai ser diferente, é 5 passos que você precisa fazer para fazer a voz dos dubladores Vamos lá, vamos lá Primeiro que essas pessoas que sempre estão sendo dubladas, elas estão dando uma entrevista, um depoimento E elas não estão olhando pra câmera como eu estou olhando aqui Elas sempre estão olhando para outro lado que não é a frente da câmera Pelo fato de eles estarem sempre dando entrevista ou num depoimento, eles sempre estão em dúvida Olha, a minha dúvida já me faz pensar como eles Mas a dúvida também faz a gente engasgar na hora de falar Então a gente não fala o que a gente quer, a gente fica... E no nervosismo a boca amolece e parece que tem um delay, mas não, é só a boca nervosa mesmo Ah, e não importa o seu timbre de voz, tá? Não precisa fazer essa voz de... Ah, eu faço essa porque é mais confortável e é a minha voz Mas você pode ter uma voz mais rock e fazer também Lembre-se, o importante... Ah, é... É que você sempre tenha dúvida E quando você tem muita dúvida, automaticamente o seu corpo começa a falar E isso é muito importante Porque eles são muito exagerados nas expressões Ah, isso é demais Agora eu até usei um timbre do Bob Esponja aqui Porque isso é outro vídeo também Ah, então você pode exagerar nas expressões Ah, mas não esqueça de ter dúvida A boca amole de nervoso, tá? E aí, claro, você vai achar uma história muito, 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 muito bizarra que aconteceu na sua vida E aí você vai contar a sua própria história com dúvida Sim, a minha história É isso que faz eles repetirem duas vezes a mesma frase Sim, duas vezes a mesma frase Isso é demais Por exemplo Ah, ah... Eu estava em Califórnia, no Paraná É, em Califórnia, Paraná Quando eu vi uma enorme jaguatirica cruzando a minha frente Ah, foi assustador É, foi assustador E eu só pensava, ah, uma coisa Eu vou morrer Sim, eu vou morrer Ah, uma coisa vocês sabem, né? Lá no final, pra salvar todo mundo, vai ter que estar o tal do bombeiro Jerry Parece até que é ele que faz todos os trâmites lá pra poder aparecer no final do vídeo Ah, até que veio uma mão e ele tocou a minha perna Era o bombeiro Jerry Sim, eu estava lá e eu pensava, ele vai morrer Até que eu agi muito rápido e salvei a vida dele Ele está vivo graças a mim Ah, senhoras e senhores, agora com a minha voz normal Eu quero pedir pra vocês se inscrever, deixar seu like, seu joinha E comente aqui qual é a próxima voz, qual é a próxima imitação que você quer que a gente faça Isso aqui é o desafio, o desafio está lançado É nóis, valeu Eu estava em Massa Xuxi Massa Xuxi Massa Xuxi Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau